Olá, hoje estou aqui para vos dar mais um trabalho, neste caso não é técnico, mas sim criativo, ou melhor, tudo tem a sua técnica. Hoje o trabalho é fazer shadow voting, sombra, a sombra ou shadow voting é um trabalho de coordenação dos movimentos que é que nos conhecemos. Portanto, neste trabalho, neste esporte, assim dizendo, neste esporte, quem não tiver um trabalho de sombra, de shadow voting, bem feito, não no ringue, na vida, falta coordenação, falta de reações, falta de criatividade para superar o seu uso de adversidades. Portanto, hoje vou-vos dar umas bases desse trabalho, sem pensarmos na técnica. Não, neste momento não é importante o trabalho pensarmos na técnica, se estou a fazer bem o direito, se estou a fazer bem o aparcado, o coroço. Isso é um trabalho técnico. Agora, o trabalho de shadow voting é para fazer o meu melhor, aquilo que sei, obviamente tem que estar focado. Portanto, não fugindo muito daqui à conversa, vou-vos praticar um pouco o vosso trabalho. E hoje vamos trabalhar o boxe, estão a ver, na purta distância, lembrem-se, nos últimos vídeos que fizemos, purta distância, neta distância, longa distância. Portanto, agora vou usando o meu trabalho de movimentação e ao mesmo tempo vou-me ter o meu boxe. Vamos, pam, pam, pam. E ao mesmo tempo vou-me criando o meu boxe e vou-me criando reações. Reações quais? De defesa, de ataque, de esquivas, de fintas. Portanto, aí está. Não é importante agora a técnica, mas sim os meus reflexos. É onde eu queria chegar. Aqui, ali, aqui, agora aqui, agora ali. Estão a ver? Não é importante, estou na guarda, não, mas estou a encandear o meu adversário. Para quê? Para fintá-lo com o meu boxe. Portanto, estão a ver? Aqui a técnica é um todo, é tudo o que criamos à nossa bola. Portanto, não me deixem de criar, não me deixem de se divertir. Isto é seu like isso. Ouça. Ent�eza. Ent�eza. Entenda. Vamos lá. Tchau, tchau.